O Procon Goiás fiscaliza esta noite pit dogs, bares e lanchonetes. Nós vamos falar ao vivo com o superintendente aqui do Procon Goiás, o Alex Augusto Vaz, que vai explicar pra gente, né Magno, o porquê dessa fiscalização. Produtos impróprios para o consumo, é isso Alex? Boa noite. Boa noite. O foco principal da nossa fiscalização de hoje, que está sendo realizada pelo Procon Goiás com o apoio da Polícia Militar, é referente a uma legislação estadual que obriga os estabelecimentos comerciais a informar, quando eles utilizam na sua fabricação, na sua receita, produtos análogos lácteos. O que vem a ser isso? São alguns produtos similares a requeijão ou queijo que não são feitos de leite. Devido a essa legislação, esses estabelecimentos devem informar que esses produtos não são oriundos de leite e utilizar uma frase informando que não é queijo. tanto no seu cardápio quanto no seu anúncio, deve ter esse tipo de informação. Ô, sobretendente, o que é que eles colocam? E por que o Procon tem essa desconfiança? Já tem pit dog, já tem restaurante, boteco, vendendo soja, sei lá, como se fosse queijo? Gato por lebre. Gato por lebre. Sim, nós já identificamos no mercado que alguns estabelecimentos têm utilizado produtos, vamos supor, sabor requeijão no lugar do requeijão original. E devido a isso, nós estamos realizando essa fiscalização para obrigar e cobrar desse estabelecimento o cumprimento da legislação estadual. Muito obrigada. A gente agradece a participação do senhor aqui. Boa noite. Boa noite.